Vamos ouvir a história da Gisele, que hoje também dedica o dia para agradecer a ela e a Emanjá. A primeira vez que eu senti aquela energia mesmo da fé foi justamente porque eu tenho um filho, um filho adulto hoje, e ele sempre foi muito ligado ao mar. Eu nasci em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, onde nem tem mar. Então, assim, quando eu vi ele entrando no mar e assim, sem medo, era uma coisa assim que no começo me assustava, mas eu vendo aquela coragem e vendo aquela beleza do mar, aquela energia do mar, foi uma das coisas que me fez eu ter a fé e lanjar. O que a gente precisa da fé e o que nos guia, o que nos fortalece é a fé. A rainha do mar, como se saúda a rainha do mar, a lodeu do fiaba, minha mãe, mãe d'água, o doiá. A rainha do mar, como se saúda a rainha do mar, a lodeu do mar, a lodeu do mar, a lodeu do mar, a lodeu do mar. A lodeu do mar, como se saúda a rainha do mar, a lodeu do mar.